Vamos receber Reizinho e Rafael Eu tô na faculdade, o povo me chamando Bora pro bar que o bicho tá pegando Reuni a galera e pôs o paredão Mulher bonita hoje aqui tem de montão E a calorada não se importa De beber cerveja na minha bota Hoje pode chover pinga do céu Que a moda agora é beber na aba do chapéu Eu bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar cambota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda agora é beber na aba do chapéu Bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar cambota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda agora é beber na aba do chapéu Eu tô na faculdade, o povo me chamando Bora pro bar que o bicho tá pegando Reuni a galera e pôs o paredão Mulher bonita hoje aqui tem de montão E a calorada não se importa De beber cerveja na minha bota Hoje pode chover pinga do céu Que a moda agora é beber na aba do chapéu Eu bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar cambota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda agora é beber na aba do chapéu Bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar cambota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda agora é beber na aba do chapéu Bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar cambota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda agora é beber na aba do chapéu Bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar cambota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda agora é beber na aba do chapéu Bebo no litro e dentro da bota Na boca do berrante bebo até virar camota Bebo no copo com guiso de cascavel Só que a moda clara é beber na aba do chapéu